Os dois filhos da Ananda estudam na mesma escola. Os gastos com a educação das crianças tem um peso grande no orçamento da família. E diante de mais um aumento, dessa vez no valor da mensalidade, o jeito é negociar descontos com a escola. Quando veio o segundo a gente já conseguiu um desconto, já pensando, a escola pensando na gente, já para viabilizar, porque eu trabalho, eu e meu marido trabalhamos e não tinha desde o início já a possibilidade de ficar em casa com eles. Então, por isso, a escola desde o Bernardo, já que é o meu segundo pequenininho, já veio um desconto muito bom. A expectativa é de que o aumento no valor das mensalidades escolares na capital fique em torno dos 10% em 2022. Segundo o Sindicato das Escolas Particulares de Goiânia, elas devem apresentar as planilhas de custo do próximo ano até 45 dias antes da data de início das aulas. Com professores, funcionários, impostos, com seu projeto político-pedagógico. Além disso, a escola também deve apresentar a quantidade de vagas para cada série que ela oferece, no número de turmas, e também essa anuidade escolar dividida em nomínio 12 pagamentos. Essa escola antecipou o cálculo do reajuste da mensalidade escolar para o ano que vem, que deve ficar 7% mais cara. E já no mês de agosto, começou a negociar com os pais facilidades nas formas de pagamento. Eles vão poder optar por desconto à vista ou parcelamentos, o que ficar mais conveniente para cada família. Nós atendemos os pais, conversamos com cada um, vemos a sua necessidade, né, para o que a escola puder fazer para estar ajudando nesse quesito. As instituições estão aí, em sua grande maioria, reajustando em torno de 6% a 10% no seu percentual de matrícula, observando o contrato estabelecido em 2021, observando e dialogando com as famílias a possibilidade desse reajuste. Esse é o momento em que tem que prevalecer o bom senso e o diálogo. O Procon Goiás encontrou variação de 402% nos preços das mensalidades na capital. Só para você ter uma ideia, o primeiro ano do ensino médio, nós encontramos mensalidade de R$ 700 até R$ 2.800. Então, uma variação de mais de 250%. Então, ou seja, é um leque de opções que fica a cargo aí do consumidor fazer a escolha. O órgão já começou a notificar estabelecimentos para evitar abusos nos reajustes e faz um alerta aos pais para que estejam atentos aos valores apresentados pelas escolas. Tem que estar bem visível para os pais e responsáveis pelos alunos o valor do reajuste da mensalidade, a forma de pagamento, o valor da mensalidade que será cobrado. Isso tem que estar claro e visível, porque às vezes se coloca um valor lá que não é um valor correto, né? Coloca um valor fictício. E aí, depois você vai pagar, o pai vai pagar, o valor está errado. Mas é a mais. Não, esse valor era pago com desconto até de etal. Isso não pode acontecer. Não, esse valor é pago com desconto até de etal.